A gente fala agora sobre economia, sobre exportação, porque Três Lagoas encerrou o primeiro semestre de 2023 no topo entre os municípios de Mato Grosso do Sul, que mais exportaram seus produtos para outros países. De janeiro a junho deste ano, o município exportou 945 milhões de dólares, o equivalente a mais de 4,5 bilhões de reais, conforme o valor atual do dólar americano, que está na casa de R$ 4,79. O principal município exportador no período de janeiro a junho de 2023 foi Três Lagoas, com cerca de 23,71% dos valores exportados, com posição baseada no setor de papel e celulose. De acordo com dados da Balança Comercial, no primeiro semestre deste ano, a celulose foi responsável por 18,17% de toda a exportação de Três Lagoas, contabilizando mais de 2.200 toneladas da produção exportada. Três Lagoas já se consolidou como a principal exportadora de Mato Grosso do Sul e a celulose segue como carro-chefe. A liderança no ranking de exportação foi conquistada por Três Lagoas após a chegada das indústrias de celulose. A industrialização tem proporcionado não só a liderança no ranking das exportações, mas também contribuído para a geração de empregos e para o aquecimento da economia, como destaca o agente de desenvolvimento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Frank Moraes. Sem dúvida, porque você tem hoje uma cadeia produtiva consolidada aqui, em torno da produção florestal, produção de celulose, produção de papel. E isso naturalmente implica em todo o desenvolvimento da região de Três Lagoas, porque você tem aí não só a geração de emprego, que é preeminente, como a gente observa, mas a chegada de empresas também para atender essa cadeia produtiva. Então, com o adensamento da cadeia produtiva, você tem aí uma série de prestadores de serviços de manutenção, você tem empresas fornecedoras de insumos, suprimentos, e os trabalhadores em si, tanto da nossa região, como de outras regiões que migam para cá, para aproveitar essas oportunidades de emprego. Frank destaca que a industrialização, com destaque para o segmento de papel e celulose, contribui muito para o fomento da economia, não apenas de Três Lagoas, mas de toda a região. A atividade industrial, como eu disse, ela traz consigo toda uma série de outras pequenas atividades ao redor, que vai, inevitavelmente, desencadear no desenvolvimento da nossa comunidade. Então, você veja, os moradores que se instalam aqui, eles precisam consumir na cidade. Então, com isso, novas empresas, pequenas empresas, são abertas para atender essas comunidades. Então, você tem aí padaria, farmácia, diversos restaurantes, hotelaria, diversos outros pequenos negócios que se instalam na cidade para poder atender essa demanda. E, do ponto de vista regional, também, o Estado, a nossa região da Costa Leste ganha. Porque você tem aí hoje Três Lagoas, já consolidada com a sua cadeia produtiva, mas nós temos também, recentemente, a implantação de novas indústrias, em Ribas do Rio Pardo, Água Clara, Inocência, já tem anunciado também. Então, a região da Costa Leste, como um território, sai ganhando, inclusive, nesse aspecto também. O saldo da balança comercial de Mato Grosso do Sul, no primeiro semestre de 2023, chegou a 3,75 bilhões de dólares, valor 51% superior ao verificado no mesmo período do ano passado. Como destaca o economista-chefe da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, FIEMES, Ezequiel Rezende. Com o encerramento do primeiro semestre, a indústria de Mato Grosso do Sul alcançou o melhor resultado já registrado para o período, superando pela primeira vez a marca de 2,5 bilhões de dólares, garantindo um crescimento de 8% quando comparado com os seis primeiros meses do ano passado. Em relação aos segmentos industriais, aqueles que mais contribuíram para o valor recorde alcançado até aqui, podemos citar a fabricação de celulose, o complexo frigorífico, as indústrias de processamento de soja e milho, as usinas de açúcar e álcool, a extração de minério de ferro e a siderurgia e metal mecânica. Somados, eles foram responsáveis por 96% de toda a receita de exportação da indústria suma-tugrossense no primeiro semestre de 2023. Quanto aos produtos, podemos destacar aqueles que apresentaram maior apreço em receita quando comparados com o mesmo intervalo de 2022. São eles o açúcar, o farelo de soja, o minério de ferro, ferro fundido, a celulose e o farelo de milho. Esses seis produtos somados proporcionaram uma receita adicional de quase 370 milhões de dólares.